Olá a todos, aqui é o Teacher Lucas, esse é mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. Hoje vamos analisar aqui o Enem 2011, segunda aplicação. Temos uma tirinha aqui como nosso texto base, mas antes disso vamos olhar aqui o enunciado. A tirinha é um gênero textual que além de entreter, trata de diferentes temas sociais. Então basicamente ele deu ideia para a gente, ele apresenta para a gente o que é uma tirinha. No caso dessa tirinha, as falas no terceiro quadrinho revelam o foco do tema, que é... Então ele já deixou claro que a gente tem que analisar o que acontece aqui, no terceiro quadrinho. Mas para isso a gente precisa entender o contexto, por isso a gente precisa ler a tirinha completa, dando ênfase para o que acontece nesse momento. Vamos lá. Então, temos aqui o pai e o filho, provavelmente, né? E aí o pai, inclusive, apontando para o filho, ele aparece um pouco bravo pela expressão dele e diz o seguinte. I'm tired of debating everything that I said. Ou seja, eu estou cansado de debater tudo que eu falo. I want you to remember two words. Don't question me. Ou seja, eu quero que você lembre duas palavras. Don't question me. Ou seja, não me faça perguntas. Não. E aí o garoto fala, but that's three words. Mas essas são três palavras. Porque ele falou aqui, ó, two words. Mas aqui tem, ó, one, two, three. Seriam três. E aí o pai fala, there you go again. Ó, mais uma vez, está aí você debatendo comigo tudo o que eu falo. Fazendo alusão ao que aconteceu aqui nesse primeiro parágrafo. Então, qual seria o foco do tema? O cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos? Seria isso que está falando isso? Seria essa referência que o pai está falando? Não. A letra B, ele fala a postura questionadora dos filhos em relação aos pais. Então, quando ele fala em postura questionadora, o filho está sempre perguntando para o pai. E, ó, o pai mesmo fala, ó, I'm tired of debating everything that I said. Cansado de debater tudo o que eu digo. E aí o garoto, mais uma vez, começa a debater com o pai por algo que ele tinha dito no segundo quadrinho. Então, a letra B seria a opção correta. Letra C, a paciência dos pais ao conversarem com os filhos. Nessa paciência aqui, a gente não tem observado muito nessa tirinha. A curiosidade dos filhos ao interpelarem aos pais, também não. E a desobediência dos filhos em relação aos pais também não é o foco do tema. Ok? Uma coisa que eu quero falar com vocês também, pessoal, é que muitas vezes algumas alternativas vão até fazer sentido com o que o texto está falando. Pode até aparecer isso no texto. Mas não é o que o enunciado pediu. Então, se o enunciado falou do foco do tema, o foco é a postura questionadora dos filhos em relação aos pais. Mas, muitas vezes, outras alternativas vão até fazer sentido com o que o texto está falando. Mas não é o que o enunciado está pedindo. Ok? Então, observem. Sempre façam a leitura do enunciado. Porque aqui ele deixa bem claro, ó, no terceiro quadrinho. Então, a gente tem que analisar principalmente o que está aqui. Mas, para isso, a gente precisa entender o contexto e fazer a leitura dos dois primeiros quadrinhos. Ok? Pessoal, esse foi mais um SXP Resolve de língua inglesa. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye-bye, everyone!